Esporte e saúde são duas coisas que andam juntas. Pensando nisso é que iniciou nesta sexta-feira em Xancherê a primeira Copa Novembro Azul de Tênis. Uma oportunidade para promover a modalidade e também a qualidade de vida. Foram mais de 90 inscritos dos três estados do sul. E nós estamos fazendo então, nosso clube organizando a primeira Copa Novembro Azul de Tênis. Que é justamente para a gente chamar a atenção para a saúde masculina, mas também para um esporte bacana, um esporte legal que a gente gosta de praticar. E também a gente tem bastante tenistas aí da região. Nós estamos com quase 100 inscritos aqui no torneio e temos jogos bem bacanas. Vai ser um nível, vai ser bem legal. A competição é dividida em cinco classes masculinas e uma feminina, reunindo mais de 5 mil reais em premiações e brindes. Mas muito mais do que ganhar um dos prêmios, o Christian participa pela oportunidade em praticar o esporte que tanto gosta. É uma oportunidade que nós temos aí de desenvolver tanto o lado mental quanto o físico também. Nós já participamos há alguns anos do tênis e é um esporte extremamente saudável e que nos leva a uma prática e a uma vida saudável. O André é de Chapecó e se inscreveu no torneio porque é uma oportunidade de fazer novos amigos. Então, o tênis é um esporte que cativa todo mundo, né? E a gente tem ido para lugares de Santa Chapecó e pertinho de Xancherê. O pessoal aqui é amigo, amizade e saúde, né? A gente participar, fazer novos amigos e estar aqui dentro da quadra, principalmente fazer novos amigos. O torneio segue até o próximo domingo e toda a comunidade está convidada a prestigiar os jogos, que prometem grandes emoções. A gente convida toda a comunidade da cidade, da região, para vir acompanhar os jogos, né? Para quem não conhece, que queira conhecer o tênis, o Tênis Clube, ver a nossa organização e todo o trabalho que a gente faz com o tênis na nossa cidade, né? A primeira Copa Novembro Azul de Tênis tem o oferecimento da Clínica Provita, Cicobi Credmoque, Super Gentil e Via Imagem.